Os nomes de cachorros mais escolhidos em 2021 e 2022 no Brasil foram Mel e Thor. Bem-vindos, deixe seu like e se inscreva. Confira a lista completa no final do vídeo. Mel, para fêmeas, e Thor, para machos. Os dados são do PetSense on the Dog Hero, empresa de serviços para pets. Pets. Alguns responsáveis por pets recorrem a personagens famosos de filmes e celebridades para batizar o animalzinho. Para os machos, o principal nome adotado é Thor, seguido por Luke e Bob. Já o nome Theo, ocupou a quarta posição, no lugar de Fred, que agora está em quinto lugar no ranking. O levantamento tem como base mais de 1,2 milhão de cães e gatos registrados na empresa. Neste ano, o PetSense também fez um levantamento em relação às raças preferidas de cães e gatos pelos brasileiros. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Vamos à lista completa. Vamos à lista completa dos nomes dos machos. E em primeiro lugar, o nome mais escolhido é Thor. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Gostou do vídeo? 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 Legenda por Sônia Ruberti